E galera, sai uma atualização no All Stars Tower Defense durante a madrugada Que a gente tá aqui pra coletar tudo novamente Então se prepara aí galera, porque a gente tem um novo personagem pra tentar pegar E vai depender da nossa sorte aqui dentro do jogo, ok? Literalmente tem uma nova raid aqui no World 1 Que vocês estão vendo ali já bem pertinho, se eu não tô enganado Essa é a nova raid... Caraca mano, a raid veio aqui pra baixo Graças a Deus mano, se fosse a última lá em cima eu ia estar triste demais Mas então a gente pode estar indo nela, que a gente vai conseguir dropar um novo personagem Agora eu não sei se é o Broly ou se é o Gogeta E o cara tá de vasco da gama rapaziada, é isso e nada mais Eita galera, já estamos aqui ó, no mundo, novo, um novo mapa Ok, aqui fica a nossa base Oh, esse mapa aqui é o do Story Mode Acho que é o do Story Mode, né galera? Do segundo, se eu não tô enganado Eu acho que é isso aí Enfim, eu vou estar colocando meu Speedwagon aqui Eu não vou colocar no 3x, porque é a primeira partida Então pode ficar muito ruim pra gente ficar jogando, saca? Meu Deus, eu posso... Eu posso virar o Jeff galera É verdade, olha só mano Agora a gente pode se tornar assim os personagens, que da hora Eu odeio essas conversas, sério É terrível Pronto galera, a gente já conseguiu farmar graças ao nosso querido Meliodas que está no ombro, ok? Isso facilita muito o nosso farm O pessoal aqui não tem o Tanjiro ou Meliodas pra estar ganhando mais dinheiro São os dois novos metas, tá? Como eu já tinha falado aí pra vocês Então fica atento nisso Bom, eu quero colocar aqui os personagens mais na frente Pra gente conseguir pegar uma range bem maior, ok? Se for muito lá atrás, pode dar ruim E eu não curto muito não Bom, eu posso estar colocando aqui no 3x Pelo menos nesse início agora Já que a gente conseguiu segurar E são 19 waves, né? Isso aí é um pouquinho complicado, talvez Bom pessoal, agora não está conseguindo acompanhar no 3x Que isso família? Já estou dando aqui uns upgradezinhos Nosso amado e amigo querido Asta E agora eu vou estar colocando aqui um Scooter, né? Vou estar no 3x já Que a gente vai dropar o Scooter Eu espero que a gente consiga dropar logo de início, família Vai ser tipo muito bom pra gente Graças a nossa sorte, obviamente E claro que a gente tem que estar sempre colocando Cúlia, né? Que é o padrão Galera, eu vou me tornar aqui o Asta Ai meu Deus, que isso mano? Caraca, eu consigo andar com o boneco Meu Deus Pera, eu consigo dar dano pra cá? Não, eu não consigo Eu só consigo dar dano por aqui Meu Deus, que isso cara? Eu dei um pulo aqui gigantesco Eu estou correndo tipo muito rápido também Ok galera, esse aqui é... Será que eu consigo dar dano pra cá? Deixa eu ver Bom, eu não sei pra onde que eu estou dando dano O personagem só está indo, tá ligado? Que da hora, mano Eu me tornei o Asta E eu ando muito rápido Olha que da hora Ok, chega de controlar Não quero mais te controlar Bem, agora a gente está aqui no finalzinho já Os personagens estão começando a ultrapassar Eu quero colocar aqui no chefe Pra ele dar lentidão logo de início, tá? Porque, né, é o chefe Bem, o boss tem cerca aqui de 8k de vida Assim, é... É muita vida, tá? Esse aqui é muita vida Posso ficar meio preocupado? Talvez Mas a gente está em 4 pessoas Pode ser de boas O lado positivo é que são só 2 bosses Se vocês quiserem tirar tipo o skip na Wave 18 Pode ser interessante, tá? Caso seus Culler não estejam muito na frente Claro que aqui as nossas topas estão bem no fundo Então a gente não está dando dano O daninho das tropas, né? A gente só está no dano do Culler Mas dá pra estar derrotando sim, ó Aqui, ó 2 bilhões Quando chegar aqui vai perder mais vida Mais rapidamente Bom, galera Agora vamos estar rezando isso aqui Pra gente estar conseguindo coletar o personagem Não, eu tive sorte, galera Bem, galera Agora eu estou aqui Na conta do inscrito Que estava jogando comigo E, na verdade Dois inscritos que jogaram comigo Pegou o personagem da Raid Que é esse gojeto aqui Alternativo F, ok? Se você tiver a oportunidade de consegui-lo Você vai conseguir Fiquei mais de 5 horas E eu não consegui coletá-lo ainda Mas eu não vou desistir Mas eu já estava cansado E eu quero mostrar ele pra vocês, ok? A gente tem ele aqui, ó E vocês podem ver que ele é um personagem da água Ele tem 100 de range Já começa com 100 de range Ataque speed 7 segundos E o damage também de 2k Beleza? É muita coisa Mentira Não sei se ele vai ser muito bom A gente pode alimentar aqui Pelo que o inscrito falou Ele me deu essa oportunidade Então eu vou estar colocando aqui Um pouco de XP Acho que isso aqui está bom 150 vai 150 está bom Depois ele coloca aí, mano Mais levelzinho nele Beleza? Vamos ver como que está funcionando ele Eu vou botar ele aqui, ó No nosso ombro Pra gente estar vendo Se ele tem alguma coisa assim De interessante Bom, deixa eu ver Ele não tem nada de interessante, galera No nosso ombro Vamos lá no modo de teste Pronto, galera Já entrei aqui dentro do teste E vamos estar vendo esse personagem, ok? Deixa eu ver aqui Ué Precisa de unidade de fusão? Não é possível! Ok, galera Eu consegui pegar aqui Alguns Vegeta e Goku Eu quero ver se o Vegeta 7 estrelas Também serve pra evolução E eu tenho esse Goku aqui Vamos ver Aí, galera Serve a qualquer Goku E qualquer Vegeta Você consegue estar fazendo ele, ok? Mano, esse aqui, ok Foi irado e interessante Então, vamos lá, galera Dessa vez vai dar tudo certo, ok? Vamos botar aqui o Goku Pronto E colocar o Gogeta Aqui, família E pronto Tem até a ceninha dele aqui Fazendo, né? Tu, tu, tu E show de bola Agora, olha só, mano A animação aqui, ó Do vento Esse aqui eu não tinha percebido Bem top Vou spawnar aqui o personagem Pronto, eu spawnei um explosivo aqui Ok, né? Agora eu quero ver a habilidade dele A habilidade Você tá atacando? Ou você não pode atacar explosivo? Eu não sei Pronto, galera Agora sim Olha só, mano Que ataque bonito que ele tem Deixa eu ver aqui de novo Ataca Só que demora 8 segundos, né? Bem detalhado Enfim Vamos tá aqui aumentando Aumentar Ele ataca aéreo Sendo que ele é terrestre aqui Bem da hora Gostei desse tipo de jogada Bom Nossa, mano Olha a range dele aqui 100 de range Vamos tá melhorando aqui 2.5 E agora Ele trocou a range zona dele E deixa eu ver aqui Olha, mano Que topzinho Oh Um ataque zão bonito, tá? Nossa, mano Tão melhorando muito os detalhes Se vocês lembram Do Goku de antigamente Cara, os detalhes aqui Estão impressionantes Diferentes, ok? E meu Deus Ele tem 300 de range Que isso, cara? Tem 300 de range, família E um milhão de dano Eu posso tá controlando ele também Vocês sabem, né? Que agora tem essa animação Olha eu aqui Oh, muito topzinho Agora ataquei E Doom Oh, esse aqui ficou muito top, tá? Tem que te controlar Olha só eu aqui Ah, mano Que doideira Enfim Bom, agora eu posso voltar aqui Pra ver o quanto que ele fica com o buff Correto? Corretíssimo, Chicão Vamos ver aqui Múltiplas habilidades Buff ability Pronto Já é o buff de 250, né? Então ele pega aqui Cerca de quase 4 milhões de dano, tá? Lembrando que não tá level máximo Então ele deve pegar Uns 4 milhões de dano aí Mano 360 de range Que o personagem Que isso? O buraco não tá pegando Sei lá O outro mundo, irmão Que doideira Oh, eu quero muito pegar ele aí Pra tá dando uma farmada Pra ver como que ele funciona A range dele, tipo É um pouco curta Eu não curto muito Tipo, ela é bem fina Então não vai pegar muitos personagens, né? Mas que, tipo Pega muito longe Pega Olha isso aqui, galera Tá indo pra fora do mapa, saca? Tipo, muito pra fora do mapa Que personagem doido Muito doideira esse personagem Família, sério Mas muito interessante E bem difícil, tá? E se eu não me engano É um personagem também Limitado Você tem que correr aí Pra tá coletando Pois a gente não sabe Por quanto tempo Ele vai ficar dentro do jogo Ok? Então corre aí Pra tá pegando ele Que, pelo amor de Deus, galera Mas precisa de muita sorte também E o personagem fica, tipo Muito rápido E olha só O personagem não fica atacando Quando você tá controlando, tá? Tipo, é legal Essa animação Só que eu acho Que não atacar É meio tenso, né? Então Só pra dar uma diferenciada Aí do anime de ventros também Gostei bastante disso aqui Só que eu nunca vou utilizar Apenas em showcase E quando eu for utilizar Ataquezinho Olha só BUM Toma Tchau Tchau